Música Madrugada fria, volta pela casa Eu despilotando, com foguetão da NASA Muita adrenalina, usa luz em brasa Enquanto você dança, raza Chato com um gria, de jabão em reche Chuva, cara, fora, dentro na x-vete O tempo se faz inimigo, voando Porém eu não ligo, sempre cariciando Com o talento naquilo que o povo sabe fazer Quando eu for embora, eu tô ligando e dizer Quero você, amor, debaixo do meu cobertor Tipo pra JN, espera um pouco que eu vou Pode encher a banheira de espuma A garrafa de vinho, rumo e a medicina na planta Pode crer, nós te agarra, bebe, fuma Vai dever porra nenhuma muda e nem as fichicas Música 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 Você dança-rasa Chato com o guia De jabão em rete Chuva, cara fora Que dentro mas se diverte O tempo que se faz inimigo Voando Porém eu não ligo Se eu te acariciando Vou tocar dentro daqueles Que o povo sabe fazer Pra quando eu for embora Eu tô ligando e dizer Quero você, amor Debaixo do meu cobertor Tipo o Projota e Anitta Espera um pouco que eu vou Pode encher a banheira Dispou uma grave Te vi o meu medicina na blancia Pode crer Pegar, bebe, fuma Sei dever Porra nenhuma O mundo é nem Os criticante Pode encher A banheira Dispou uma grave Te vi o meu medicina na blancia Pode crer Pegar, bebe, fuma Sei dever Porra nenhuma O mundo é nem Os criticante Música Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro do mundo é só E hoje tem vários vacilão Que cai no rinco é tudo dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde pivete aprende que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais poda da turma Tá se atrasou Ao fundo do poço E quando o fogo já é tarde Faz um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu repetir o que teve errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do Guilherme Eu não entendi direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo o capital das notas Falou de nós as novinhas até choram Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dia de lutas e dia de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo o capital das notas Falou de nós as novinhas até choram Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dia de lutas e dia de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Sou teu fã filha da puta Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião O cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro vai dar essa puta Tem vários vacilão Que cai nos rinca Tudo dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Arrondei de pivete Aprendi que na vida Um bom malandro Mantenha sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando O dinheiro é de regresso O dinheiro é de vasco Ao fundo do poço E quando for ver já é tarde Faz um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos bancado Pra tu repetir o que teve errado E que foi julgado no banco dos réus E que foi julgado no banco dos réus